A vacinação à luz do parâmetro de controle da Constituição é sim obrigatória e se dá nos limites nas possibilidades da expressão democrática do federalismo e é por isso mesmo que o Supremo Tribunal Federal não retirou poderes de quem quer que seja muito menos do Executivo Federal para enfrentar a pandemia. Não se diga que o Supremo definiu que apenas os estados poderiam agir para enfrentar a emergência sanitária. A obrigação é de todos os entes públicos. Nenhuma autoridade e nenhum servidor público poderá se isentar. A Constituição não autoriza o poder público a cruzar os braços. A matéria e o sentido é de máxima urgência e o Supremo Tribunal Federal também não o fará, como aliás está a demonstração neste julgamento. Por isso, senhor presidente, tenho a honra de acompanhar integralmente nas duas ADIs o eminente ministro Ricardo Lewandowski.